Várias famílias ocuparam o Parque Rubens Sione no começo desta tarde na Zona Oeste de Ribeirão. As imagens enviadas ao Jornal da Clube mostram a ocupação e montagem de acampamentos pelas famílias. Segundo os moradores da região, a área pertence à Prefeitura e atualmente está desocupada. A Administração Municipal informou que a Secretaria do Meio Ambiente apresentou denúncia contra as famílias e pede a reintegração imediatamente.